Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás Cuidando de mim, de um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o seu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Eu te amo, meu Jesus Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta me de pé Não vou perder a guerra Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei Que esse deserto vai chegar ao fim Pois Deus está cuidando de mim 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 Que isso está cuidando de mim E o amor é o que se alcança AR Eu sou usado pra você Hoje eu estou cuidando de mim Tipo